Vale acabar contigo Ai, ai, pô Geral, vale o vagabão Vale o vagabão, Geral Vale o vagabão Vale o vagabão, Geral Vale o vagabão Vale o vagabão Não tente bater de frente Que eu vou te macetar Então toma, 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 toma Toma, toma, vai tomar Não tente bater de frente Que eu vou te macetar Então toma, 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 toma Não tente bater de frente Que eu vou te macetar Então toma, 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 toma Vai tomar Não tente bater de frente Não tente bater de frente que eu vou te macetar Eu não fico, eu não fico, eu não fico, eu não fico Mas ela vai tão rosa, pude com o papo, tudo não deu o dia a morir A muleta são bolas, vem de pão, não pude Mas ele é prata, você é bonita, mas só a vida é uma moradia Mas ele é prata, você é bonita, mas só a vida é uma moradia Mas a filha é do que a gente é, mas só a gente faz energia Mas eu não vim aqui na borrada, mas só a gente faz energia E nas cedas e se manda virar, mas igual a hora no dia Mas ele é prata, você é bonita, mas só a vida é uma moradia Mas ele é prata, você é bonita, mas só a vida é uma moradia Mas ela vai tão rosa, pude com o papo, tudo não deu o dia a glória Mas ela vai tão rosa, pude com o papo, tudo não deu o dia Mas ele é prata, você é bonita, mas só a vida é uma moradia Mas ele é prata, você é bonita, mas só a vida é uma moradia Mas a filha é do que a gente é, mas a gente faz energia Mas ela não vim aqui na borrada, mas a gente faz energia Queima por conta bateria E aí Ela vai uma moradia E aí 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 .